Então vamos aqui dar início, né, no nosso curso que vai ser o Sistema de Orçamento com PHP. Lembrando que eu fiz um curso anterior a esse, que foi o curso de Backend PHP. Se você já tiver um conhecimento básico aí já em PHP, você pode começar a partir desse módulo, tá? O que nós temos aqui nos arquivos do projeto, que foi criado no curso anterior, é somente alguns cadastros e a parte de login. Então se você tem um conhecimento básico com PHP e banco de dados MySQL, eu acredito que dê pra você iniciar a partir desse. Qualquer dificuldade, você acompanha antes o curso, né, que é como pré-requisito aí de Backend, beleza? O que eu vou pedir pra vocês fazerem no início é pegar aqui estes arquivos que estão dentro da pasta Backend, copiar e colocar dentro do servidor local. Se você quiser já utilizar um servidor de hospedagem, às vezes você já tem aí o seu servidor, né, já sabe trabalhar com banco de dados, ok, pode fazer lá. Eu, por enquanto, vou estar estruturando isso dentro de um servidor local, tá? Aqui vai ser o XAMPP. Se você não tem o XAMPP instalado, pode instalar, se você quiser utilizar outros, como o MySQL Workbank aí, como também o AMP Server, né, fiquem à vontade. Então serve aí pra vocês poderem utilizar qualquer um deles. Peguem estes arquivos e coloquem dentro da pasta do seu servidor local. Como eu estou utilizando o XAMPP, fica em C2 pontos, XAMPP, HTDocs. Aí aqui dentro, pra questão de organização, eu vou criar uma outra pasta, vou chamar de orçamento sem cedilha e sem nenhum caractere especial para nome de pastas. E vou colar aqui, então, os arquivos do projeto, ok? Como eu falei pra vocês, aqui nós temos os templates, né, eu não criei templates no curso de Backend, tá? Eu já peguei alguns modelos de templates prontos, mostrei como que vocês fazem, porque não é o foco aqui trabalhar com Frontend. Eu tenho cursos de Bootstrap 4, entre outros aí, de CSS 3, que te auxiliam também na criação de templates, né? Tem aqui, então, as páginas que nós estruturamos, cargos, clientes, a própria conexão, né, páginas pra cadastro de funcionários, página inicial, alguns painéis, porque eu também vou trabalhar no sistema com painéis diferenciados, tá? Nós trabalhamos com três painéis e verificações de acesso, né, login, entre outras. Então, vamos fazer o seguinte, com os arquivos aqui dentro, você vai inicializar o seu servidor local, que é o Apache, e o seu banco de dados, tá? O banco de dados, eu também deixei na pasta de arquivos do curso, deixa eu abrir ela aqui, ó. Vou trabalhar aqui com ele, tá lá dentro da pasta de arquivos do curso. Então, se você não fez o curso de Backend, você vai ter aqui, ó, o banco de dados, eu chamei ele de SysTack, né? Então, tem aí algumas tabelas criadas dele, inclusive, vou abrir aqui o banco de dados do XAMP, localhost barra phpMyAdmin, como eu falei, se você já quiser colocar em um ambiente, em um servidor, tranquilo, né? Fazer hospedagem aí, pode trabalhar também se você não gostar ou não quiser trabalhar com o servidor local. Aqui dentro nós vamos ter o banco de dados já com algumas tabelas, beleza? Eu vou aproveitar, então, enquanto ele abre aqui, vou abrir já, né, a índex do meu sistema, tá? Localhost barra orçamentos. Pronto, localhost ele cai na pasta htdocs, né? Aí aqui eu tenho, então, a pasta que eu criei lá, que é orçamentos. Se eu acesso, ele já vai buscar o arquivo inicial, que é a índex, e já vai carregar aqui pra mim. A partir daí, então, eu vou ter, né, a estrutura do meu projeto, ó, que é a tela de login, né, entre outros. Aqui no nosso banco de dados, então, se você não tem o banco de dados, cria o banco de dados chamado SysTack, ou qualquer outro nome, né, se você criar com esse nome, melhor ainda, porque aí vão ser menos opções de configuração pra você trocar aqui na parte de conexão, já abro ela. E nós tínhamos feito somente quatro tabelas, tá? Então, são essas quatro tabelas que nós temos aqui. Se você criar o banco de dados, vai importar e importa o arquivo que eu mostrei pra vocês, SQL que está dentro da pasta. Ah, não tô entendendo nada, não sei fazer nada disso. Não comece por esse módulo. Comece pelo módulo anterior, que é o curso de back-end, onde tudo é criado do zero, ok? Vamos lá, vou deixar aqui ele fechado, né, fechado, mas ele tem que ficar fechado aqui na janela, ele fica rodando, tá? Ele fica aqui na área de notificação abaixo, então, ele tem que estar aberto ali pra que nós possamos acessar. Vou utilizar aqui o Sublime Text como codificador, tá? Então, venho aqui em File, Open Folder, pra poder abrir ela aqui. Se você preferir utilizar o Dreamweaver, ou utilizar aí o Notepad+, ou qualquer outro da sua preferência, tranquilo, isso não vai fazer diferença nenhuma, não. Vou abrir a pasta de orçamentos e vou clicar em Selecionar Pasta. Pronto. Todas as subpastas que existem dentro dela e arquivos estarão aqui pra que eu possa trabalhar. Então, eu vim aqui em Conexão e esta é a conexão que eu montei, né? Então, aqui é uma conexão local, então, por isso, localhost, e o usuário é root, porque eu estou utilizando o banco de dados XAMPP, não tem senha, e o banco de dados eu chamei de SysTAC, tá? Se você tiver alguma informação diferente, você somente vai alterar aqui. Eu não estou utilizando nenhum framework externo, e não vou utilizar, e muito menos, né, nenhuma estrutura, orientação, objetos, MVC, nada disso. Eu estou utilizando o PHP convencional, que é como eu vou trabalhar aqui, né, fica um pouco mais fácil na minha concepção pra desenvolvimento de sistemas. Então, eu vou utilizar o PHP convencional, que é um pouco mais fácil de fazer isso.